Vamos então com esse tema, abençoado, clama por ele Lama por ele, que vai inventar Lembra do galário, mas eu fará te salvar As escrituras assim vão, que Cristo logo voltará As escrituras assim vão, que Cristo logo voltará As escrituras assim vão, que Cristo logo voltará Cama por ele, que o Senhor me ajudará a ver pra lá Música Música Música